Agora sim, meu amor. Acabou de vez pra concorrência. Acabou de vez pra concorrência, amor. E mais uma coisa sobre. Amanhã eu vou postar e fazer todo o vídeo, assim, perfeito da minha cirurgia, eu entrando no hospital, tudo. Vocês querem saber qual que é o hospital aqui em Alphaville, né? Porque vocês querem mandar flores, todo mundo já tá me mandando um monte de direct. Que a gente quer mandar presente, flor lá. Gente, quem vai divulgar o nome do hospital vai ser a central, tá bom? Então, desde a central do Instagram até a central do Twitter, eles vão soltar lá e vão mandar pra vocês o nome do hospital bonitinho. Pra gente receber os mimos, fazer vídeo, foto, bem da hora, tá bom? Isso tudo amanhã, tá? A cirurgia é amanhã, não é hoje. Calma. Vai começar vôlei no Sport TV. Bora, 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 bora. Já são quase meia-noite. Tô filmando aqui pra vocês, porque agora eu só apareço amanhã, indo pro hospital. Mas, ó, mostrar que eu já tô nos preparativos, eu tive que tirar todos os brinquinhos, tá vendo? Ó. Tirei todos os brinquinhos da orelha. Todos, todos, todos. Porque não pode, né, na cirurgia. Tô me perguntando muito do meu cabelo. Gente, o meu cabelo, por não ser tic-tac, né, o aplique, não vai precisar retirar também, tá bom? Depois falta só tirar os esmaltes e aí tô pronta. Pronta pra mudar. Diga adeus a esses peitinhos pequenininhos aqui, gente. Já era. Nova fase. E vocês vão entender o porquê que eu tô colocando silicone. Porque tudo nessa vida tem um porquê, né? E tem um porquê e tem a ver com aquela novidade que eu falei pra vocês que está por vir. E vai ser revelada ainda em dezembro, então. Então é isso. Tô colocando silicone primeiramente porque eu quero, tá, gente? Eu sinto que falta pra mim. Eu tenho muito pouco seio. Então, mulheres que fazem e querem fazer, tá, procedimento estético. Eu super indico o João que eu vou mostrar amanhã pra vocês onde eu vou fazer tudo mais. Ele é muito cuidadoso. Ele sempre me fala o que é bom, o que não é opós e o contra, né? E eu acho que todo médico tem que ser bem radical a ponto de falar tudo sim pra gente. Enfim, aí eu decidi colocar também tendo a ver com a novidade que vem por aí. Que vocês vão ficar, assim, ó, chocado. E pra mim fez todo sentido colocar nesse momento da minha fase, da minha vida. Que vai melhorar, vai me ajudar, vai me dar uma autoestima. Vai me ajudar muito no trabalho que eu vou fazer, que tá por vir. Ainda em dezembro, até metade de dezembro eu tô revelando tudo pra vocês. Então, aguardem. E acompanhem a cirurgia amanhã bonitinha que eu vou postar tudo nos stories. Beijo. E eu já tava esquecendo também, quero agradecer todas as mensagens. Porque amanhã eu vou entrar, vai ser tanta correria, gravação no hospital, tudo. Pra chegar que eu não vou conseguir agradecer. Só vou conseguir agradecer depois. Mas enquanto eu não posso erguer o braço assim, ó, depois, aqui eu posso. Então deixa eu agradecer vocês que estão me mandando mensagem desejando ótima cirurgia. Com Deus sempre, muito obrigada a tudo. Vocês são maravilhosas. Minha família, todo mundo tá me acompanhando. Tô muito ansiosa, tô um pouquinho nervosa, confesso. Já tenho que ficar em jejum agora. São mais ou menos 8 a 10 horas de jejum. Então, amanhã 9 horas eu já tenho que estar no hospital. Tô bem nervosa, mas vai dar certo, gente. E é isso. Diga adeus às peitolas. Bom dia, tô pronta. Meu Deus, acho que eu nunca acordei tão cedo assim. Brincadeira, ó. Tô toda de branco já pra combinar. E diga adeus aos peitinhos, pequeno amor. É isso, mostrar pra vocês. Meu look. Me acompanhe até o hospital. Até onde eu posso filmar, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. O que eu tô levando na minha bolsa. Ó, tô com meu documento, minha carteira. Meu olho ungido pra dar tudo certo. Aqui é uma necessaire do que eu devo precisar, mais ou menos. Carregador. Outro celular, tá aqui. Carregador também. E é isso. Eu ia levar chinelo, mas não vou não, porque eu tô indo de Crocs já. Tô levando basicamente só isso aqui pro hospital. Agora eu vou parar um minutinho do meu tempo pra jogar com vocês. e vocês jogarem comigo o Crash 2 da Blaze, que eu tô amando. E no final desses stories eu vou colocar pra vocês um link especial de um bônus de 40 rodadas grátis até mil reais pra você começar a jogar na Blaze. Então vem comigo e acompanha eu jogando o Crash 2. Meus amores, vou jogar o Crash 2 com vocês, ó. Começar o jogo, apostei mil reais pra retirar em dois. E o meu saldo atual é de 4.461. E agora eu torci muito pro foguetinho subir, 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 subir pra retirar em dois. E a gente dobrar esse valor aqui no Crash 2, hein. Vai dar nóis, vai dar nóis. Caraca, nem acredito, gente, ó. Eu apostei mil reais aqui com vocês, retirei em dois. Já subiu o meu valorzinho aqui, ó. É só vir aqui em depositar e conseguir tirar o meu dinheiro aqui. Lembrando que tem todos esses jogos aqui, ó. Que você pode se divertir muito. Viu só como que é legal de jogar? O Crash 2 tem possibilidades de rodadas bônus pra você dobrar o seu valor que você aposta ali. Então assim, gente, tem muito mais chance de você ganhar. Então clica aqui no link, se divirta. Você tem que ser maior de 18 anos pra conseguir fazer sua continha e jogar lá na Blaze, tá bom? E se divertir, jogar com responsabilidade. O jogo da Blaze, do Crash 2 e todos os outros jogos são jogos de aposta de ganha e perde também. Então, gente, joga com cautela, tá bom? Vai lá de pouquinho em pouquinho que você consegue ganhar seu dinheirinho e se divertir muito. Clica aqui no link e bora! Já chegamos. E aí, mãe? Qual a expectativa? Ai, Jesus. Que medo. Ai, tô cagada de medo. Tudo bem? Tudo bem. Não senta no colo do homem, faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. Tô cagada de medo da, serba com... Já, 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 já. Legenda por Sônia Ruberti E aí, gata? Eu quero te agradecer pessoalmente, é muito bom te ver, me dá um abraço, não posso? Oi pessoal, apareci aqui pra falar com vocês e é claro, sobre o Aposta Ganha, mas antes disso eu quero deixar uma pergunta pra vocês, que é o seguinte, vocês também odeiam quando alguém vem divulgar algum tipo de bônus e o bônus não é verdadeiro? Pois bem, eu também odeio isso e por isso que eu escolhi o Aposta Ganha pra estar junto comigo, eu sou embaixadora do AG e eu não posso deixar de vir compartilhar com vocês um bônus que realmente é verdadeiro, tá? Esse bônus, esse link, olha só, não tem rollover no Aposta Ganha, tá? O que vocês seguidores ganharem com o link nas rodadas grátis é de vocês Como assim, Kate? Sim, esse link aqui é pra vocês começarem a jogar de graça no Aposta Ganha E a grana que vocês fizerem no Aposta Ganha com esses links de graça, você já pode sacar porque é seu Música Música Música